Oi, sou Noboru Ono. Muitos perguntam, a minha técnica que eu utilizo é o Totzenryu e isso é herdado da minha família, tá? E esse canal visa tirar dúvidas de defesa pessoal, técnicas com armas, armas brancas e também tirar dúvidas, curiosidades, restaurações, customizações, criação de projetos de armas brancas para as academias, né? Para sua defesa pessoal, tá? E aí segue agora os nossos apoiadores e esses eu confio. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Uma surpresinha a pedido de uma amiguinha minha, ela me pediu um pente especial, logo que eu tive que ir trabalhando. É o seguinte, ela viu na internet esse tipo de pente, tá? Com uma faquinha. Só que algumas coisas não me agradou nesse pente que ela viu. Primeiro, o cabo, muito estreitinho. E eu vou explicar o porquê. Peguei essa lixa de unha, como exemplo. Eu não sei a que é a lâmina, se tá afiada dos dois lados. Imagina, você vai espetar em algum lugar e sua mão vai cortar. Então, não tem nenhum tipo de proteção pra sua mão. E a sua mão vai pra lâmina. Isso é perigoso. Pensando nisso, comprei um pente de madeira. Tá? Porque eu acho que foi mais fácil de trabalhar. E, dentro dele, uma lâmina. O que eu fiz? Peguei o pente. E comecei a cortar aqui em cima. Não dá mais pra enxergar, porque tá com F12. Depois eu vou mostrar o processo de corte e tudo mais. Aí, comprei o pente de madeira. Comprei uma serrinha. E comecei a cortar ele. Bem no meio. E aprofundei até aqui. Então, eu imaginei já o pente, já próprio pra isso. Por quê? E tem um bom espaçamento aqui pra caber justamente essa serra. Por quê? Porque eu usei essa própria serra e fiz a lâmina. Então, tirei os dentes e afei dos dois lados e fiz a ponta. Logo, tenho a lâmina aqui. Entenderam? E aí, eu, aqui na parte de cima, peguei um palito e fui lixando até encaixar. Encaixou? Lixei e passei F12. Pra não aparecer nenhuma marca. É claro, F12 da mesma cor da madeira. Aí, como sempre, preciso demonstrar com a segurança. Olha só como é anatômico isso daqui. E tendo essa parte aqui, ó, impede da mão escorregar pra lâmina. Diferente daquele outro modelo que não tem proteção nenhuma e sua mão pode ir pra lâmina. Aqui não. A sua mão não vai pra lâmina de jeito nenhum. Então, você pode tanto usar inversa como normal. A sua mão vai estar segura, evitando que você se machuque. Então, por isso que eu escolhi um cabo de madeira mais gordinho, mas eu fiz o corte pra quê? Pra que tenha essa pegada. E o principal. Corte de um lado. E o corte do outro. Nossa, querer fazer isso filmando nunca dá certo. E a perforação. Tá? Mas tá afiado dos dois lados. Tá? Então, fica um pequeno punhalzinho dentro do pente. Tá? Vou mostrar posteriormente eu fazendo a parte do trabalho da serra aqui. Tá, jóia? Falou, pessoal! Bruninha, comprei o pente. Eu achei de madeira mais interessante pra trabalhar. De plástico. E... Por quê? Eu vou tentar pôr a lâmina aqui dentro. Tá? Então, eu vou fazer o primeiro corte aqui. Né? Pra colocar uma lâmina dentro. E depois eu vou cortar aqui. Pra que ele possa sair a lâmina. Aqui vai ser preenchido por F12. Né? Ou madeira. Vai depender da grossura que ficar e aquele que eu achar que ficar melhor. Então, vamos lá. Pondo as borrachas laterais pra não marcar a madeira. Pondo na morsa. Né? Pra deixar firme. Tô usando uma serrinha de fita manual. Tô usando uma serrinha de fita manual. Tô usando uma serrinha de fita manual. É um trabalho bem delicadinho. Então, primeiro vou fazer com a serra de fita. E depois vou usar outras serras até chegar na espessura de uma lâmina. só que aqui eu já tive um problema que eu não consigo trazê-la de tempo frio. Eu vou usar outra serra agora. Pode fazer uma pauta. Agora eu tô com a serra maior. Tá? E como eu já dei início com a outra pra ficar mais fácil que já tenha um caminho. Só que tem que ser uma coisa bem delicadinha. Não pode usar muita força porque o madeira é muito delicada. quando dá pra ficar mais fácil. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu posso fazer mais pressão e facilitar mais ainda o processo. Aqui, podem ver que já entrou a fita inteira. Não é uma fita de aço? Vou pegar uma fita dessa, comprar uma fita dessa e vou fazer o fio dela e enfiar aqui dentro, prendendo ela aqui dentro. Colando e cortando. Então vai ser o ideal para essa daqui. Já vai estar na medida certinha. Aí eu preencho com F12. Tá? Ou uso uma madeirinha. Também ainda estou na dúvida de como vai ficar. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Então é isso pessoal. Mostrei como faz a parte do Paint, tá? Da lâmina fez muito barulho com a esmelhadeira e tudo mais. Então aí eu não filmei essa parte senão o filme ia ficar muito longo, né? Mas eu mostrei a forma de fazer Porque se você fazer errado Esse pente ele quebra a parte da madeira Pode trincar e tal Então tem que ser uma coisa bem delicadinha Então por isso que eu quis mostrar Como fazer a parte da madeira Que é a parte mais delicada E dando a sugestão de como fazer isso Tá bom? Tá? E o pessoal viu o pente no Instagram Já tá fazendo os pedidos Já comigo aqui Tá? Então tá aí dado mais uma ideia Como sempre com a ajuda de vocês Fazendo os pedidos doidos aí Pra eu inventar algumas coisas Me jogam o projeto Eu vou lá e faço Falou!